Ação! Tá gravando? Beleza. Vamos dar um susto no Jason com isso aqui. Vamos lá, ó. A gente tá no set, né? Tem que ter muito... Eita! Há muitas coisas que acontecem em nossas vidas todos os dias. E em um período de 24 horas, nós fazemos várias perguntas. Tipo, o que devo comer? O que devo vestir? Com quem devo andar? Às vezes são perguntas mais importantes, tipo, o que quero ser quando crescer? Com quem eu vou me casar? Onde vou morar? Mas de vez em quando nos fazemos perguntas ainda mais importantes. Como, por que estou aqui? Qual é o meu propósito? Há mais na vida além disso? A realidade é que não existem muitos lugares onde possamos ir e explorar as perguntas mais importantes da vida. Então, no Alpha, queremos criar um espaço onde possamos falar sobre esse tipo de pergunta de uma forma aberta e honesta. Em nosso coração é como se tivéssemos um tanque de felicidade que constantemente procuramos encher. Pode ser assim, se eu tivesse mais dinheiro, ou roupas melhores, ou uma namorada, aí eu seria feliz. Mas aí as noites acabavam e as meninas iam embora. Aí eu acho que era só eu, sabe? Eu e acho que Deus, né? E eu pensei, ok, com certeza a vida é mais do que isso. Porque eu só dizia, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e não tinha nada. Sentimos essa profunda sede espiritual que todos tentamos satisfazer. Como um cara que cresceu em um lar ateu, eu não podia aceitar facilmente o que ele tinha a dizer. Eu comecei, ok, isso aconteceu mesmo historicamente. Eu não vou engolir uma coisa só porque eu me deixei levar pela emoção. Restam a você aproximadamente 570 mil horas de vida. E queremos convidá-lo a passar menos de 24 horas delas conosco no Alpha. E aí A CIDADE NO BRASIL